Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu meu personagem, hoje estamos aqui com vocês trazendo mais uma receita milagrosa aí para vocês que estão afim de ir para a radiação e ter a sua vida ceifada Na grande realidade não galera, isso daí é para proteger seus dinos, sim, aquele dino seu que no caso precisa de uma força na radiação Lembrando que no Aberração é onde é o mapa, mas eu estou fazendo aqui mesmo porque é o seguinte galera Normalmente isso daí vai servir também para o Extinção também, o mapa novo que está por vir Bom, a receita ela é muito simples, antes de mais nada ela dá mais ou menos 120 segundos para que os dinos domesticados não tenham problema com a radiação Eles não serão afetados antes desses 125 segundos, 120 segundos, depois disso daí começarão a ser afetados Lembrando que no mapa que tem a radiação, que no caso é o Aberração e também teremos aí o mapa Extinção também Essa sopa então vai servir para a nova DLC que está por vir aí no dia 13 Então a receita é bem simples, vou desligar a panela aqui para a gente estar colocando item por item Deixa eu ver aqui Bom, a receita ela vai alguns cogumelos, no caso ela vai dois deste daqui, cinco no caso, desculpa Cinco deste cogumelo Cinco deste outro Cinco deste aqui Cinco deste estranho aqui Depois eu vou falar os nomes para vocês, tá? Cinco seivas Cadê a seiva? A seiva não tem aqui Três bolas de gás E a seiva deve estar aqui no nosso amiguito E aí amiguito, está aqui a seiva? Está aqui As seivas são três também Vamos lá Bom, então vamos lá, recapitulando No caso, cogumelo saliente São cinco Cogumelo aquático São cinco Cogumelo acérbico Cinco Cogumelo aureo No caso, são seis Seis, não, são cinco, pessoal Desculpa, vou colocar uma a mais Vamos voltar Bolas de gás Congelada São três E seivas são três Agora é só a gente ligar, né? Ligar Ligar aqui a panela E esperar Fazer a nossa O nosso prato Pronto O prato já está pronto Vocês podem ver Agora nós vamos aqui No nosso bichinho Aqui, ó E você vai e dá Remote use Pronto O bicho já está Utilizando Vocês podem ver que o bicho Está com o negócio lá E esse E esse negócio aqui Ele fica Marcando pra você Quanto tempo você tem No caso, são 120 segundos Pode ver, ó Ele fica marcando Mas quem está com o efeito Aqui É o dinossauro, tá? É o dino Não é você Então isso daí ajuda bastante Você que está afim De ir para O mapa Aberração E pro mapa Extinção Sofrer aí a radiação Que com certeza Teremos radiação Dos dois mapas Então espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Essa foi a última receita Que fizemos aí Das poções Mano E agora Nós vamos começar Uma série de tutoriais novos E eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês querem que eu passe para vocês Dessa forma que eu passei as receitas Lembrando que foram todas as receitas Que eu pude trazer para vocês A carne seca É... Ficou faltando a carne seca normal E a carne seca prime Só que isso daí é fácil Todo mundo sabe fazer Isso daí não tem segredo Mas se porventura Alguém tiver dúvida É só pesquisar no meu canal Que já tem um vídeo De como fazer carne seca Tá? Então Teremos aí Um sistema novo de tutoriais Então depende de vocês aí Dizer para mim O que vocês querem aprender agora Se vocês querem que eu vou Para as kibbles Fazer as kibbles Todas as kibbles Ou o sistema aí De domesticação Com kibbles No caso A gente coloca tudo um X Já vai com a kibble pronta No caso Eu respawno as kibbles E a gente vai domesticar E fazer o sistema de contagem De quanto tempo demora Um bicho Level tal Level tal E assim por diante No sistema de kibbles Ok? Aí vocês verem O que vocês querem Vou estar explicando Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até mais